Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom Buldogames você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, Buldogames na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje para falar da bomba, exato, bomba mesmo Assassin's Creed Valhalla revelado em meus brothers Foram 7 horas, praticamente 8 horas, sendo mais detalhista aqui, vamos olhar aqui direitinho É, 8 horas de live que eu acompanhei desde as 9 da manhã Agora são 5 em ponto, acabou de terminar essa live E realmente sensacional, tivemos lá o artista Boss Logic fazendo um trabalho espetacular E durante todo esse desenho a gente conseguiu pescar várias coisas E Assassin's Creed Valhalla é anunciado, é real Aquele Assassin's Creed nórdico que a gente falou durante meses, mais de ano na verdade É sim real Vamos trazer todos esses detalhes, vamos trazer tudo que a gente conseguiu pescar Também coisas que a gente conseguiu pescar na internet Então bora comentar a respeito disso tudo Então caso você já tenha curtido essa ideia, já deixando seu like Se tu ainda é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém Então bora lá E bem meus amigos, o que a gente consegue pescar com essa imagem clássica Que tá aí na thumb, eu vou mostrar diversas vezes aqui também pra vocês E até em evolução, diversas prints que eu tirei ao longo da live São realmente muito, mas muito foda Essas novidades que a gente conseguiu pescar ali Realmente a gente sabe, já desde mais cedo Quem revelou foi o Unibel Que o jogo se chamaria Assassin's Creed Valhalla A gente tem diversas, diversas referências aos Assassin's Creed antigos nesse game mesmo A gente pode pegar a própria imagem que a gente tem aqui O personagem segurando o machado E podemos comparar com Assassin's Creed Heresia Onde a gente tinha a própria Joana Dark com a capa daquele livro Então realmente muito bela, muito bela a imagem Eu acho muito bonito o fato deles terem colocado tantos detalhes Detalhes de um mundo nórdico Que seria aquele lado da direita do personagem E também de um mundo medieval ocidental Que também faz referência talvez à Inglaterra Ou até mesmo aos povos romanos Pela arquitetura daquele castelo Pelas armaduras que estão utilizando os personagens ali em si Eu julgo que aquilo ali talvez fosse uma guerra Sim, de pessoas escoceses, por exemplo Contra os ingleses Pela arquitetura dos castelos Pela armadura que estão sendo usadas e tal Isso também seria muito interessante Porque a gente teria então um período muito fértil para a história Poderia sim ser vikings versus romanos Poderia Mas como eu disse Aquela arquitetura As armaduras utilizadas mais cobertas e tal Isso daí O estilo, a cor A cor Da vestimenta dos inimigos Aquele vermelho predominante Que foi utilizado durante séculos pela Inglaterra Claro, a capa Elmo coberto Torso do personagem coberto Realmente muito legal E isso daí Faz com que a gente creia Que a gente está falando desse período Das batalhas entre Escócia E a própria Inglaterra Poderia retratar, claro Até aquele momento Que a gente tem a batalha, né De William Wallace Lá do Braveheart Coração Valente Ele era um dos líderes Da guerra de independência da Escócia Creio eu que pode ser Que a gente veja isso Justamente sendo tratado nesse game E seria, ó Muito, mas muito legal A gente pode reparar na imagem também Que temos uma mulher Uma mulher ali no meio disso tudo Que ela está ali bem abaixo E o que foi muito comentado É que seria Laguertha E que a gente estaria mostrando Na figura central O assassino Que seria Ragnar Longrock E ao lado direito ali Pouco abaixo Um tamanho menorzinho Teríamos Laguertha Coisa que talvez Eu não sei se eu consigo Acreditar Pelo período em si Mas se fosse também São duas figuras históricas Muito simbólicas É claro Para o atual momento Que a gente vive na cultura pop Pois a série Vikings Não é um sucesso à toa É muito reconhecida até hoje Temos também ali Uma outra figura muito legal Que é aquele corvo Do lado direito Acima Seria o nosso amigo O nosso colega Seria o nosso auxiliar Nessa nova jornada Talvez também fosse algo Muito significativo Pois nos últimos jogos Tivemos companheiros Tanto no Origins Como no Odyssey Tivemos companheiros Que foram muito importantes Para a gente Então mais um Símbolo Que representa Que eles devem seguir Por esse caminho Que foi dos últimos jogos Um conteúdo um pouco mais RPG e tal Escolha do rosto Muito se perguntou Durante a live Eu vi tanto a live BR Quanto a live gringa Do rosto do personagem Pois a gente só tem uma boca E mesmo assim Essa boca e essa barba Ficaram escondidas Durante quase todo o tempo E aí Muito se disse Ah eles não vão mostrar o rosto Não vão mostrar o rosto Por que? Será que teremos a oportunidade De escolher o rosto Do nosso personagem Ou Que realmente Foi só o mistério Para Podermos Descobrir Com um trailer Ou então Algo assim Do tipo Posterior Eu realmente Gostei muito Gostei muito Das feições Que foram colocadas aí Achei a armadura Do assassino Excelente O machado É um capítulo à parte Um machado Muito bonito Muito detalhado Na minha opinião Ele tem dois símbolos Que fazem referências Aos assassinos Tanto na ponta De dentro Que essa pontinha aqui Para mim Faz meio que um A Dos assassinos Quanto na lâmina em si Que a gente pode ver Que a gente tem Justamente A marca dos assassinos Ali também Eu acredito Eu que teremos Uma bow Um crossbow Teremos um crossbow As flechas Elas me parecem Um pouco pequenas Para ser flechas De arco Então por isso Eu acredito Que teremos um crossbow E também Teremos as Hidden Blades Pelo menos É tudo que parece Porque Esses protetores De punho Que a gente tem Por ali Realmente Lembram muito Os protetores De punho Antigos Da série Assassin's Creed Que são aquelas Braçadeiras E tal E que a gente sabe Que termina sendo Uma Raiden Blade Então creio eu Que teremos Uma Raiden Blade Outra coisa Que é muito importante A gente frisar Seria realmente A respeito Das cores As cores vermelhas Símbolos Dos assassinos Também Um próprio lenço Vermelho Sobre a cintura Achei muito Bem feita E muito bem A escolha A escolha De cores A escolha Da armadura A escolha Da pelagem Muito legal Muita gente Falando que seria O Hésio Não Isso daí não é o Hésio Não bate com o período Que ele viveu Se a gente for pegar Então justamente A batalha De dependência Da Escócia E tudo mais Não bateria Se fosse batalha Dinamarca vs Inglaterra Também não bateria E se for Vikings vs Romanos Também não bateria Nenhum desses períodos históricos Batem com o tempo Que o Hésio viveu Desmond também Para mim Outra figura Que também deve ser esquecida Não deve ser esquecida Mas deve ser ignorada Quando a gente fala De um novo jogo Porque o Desmond A gente teve a trilogia dele Fechada Lá em Assassin's Creed 3 Tá ok? Claro que ele já teve Aquele plot Com Assassin's Creed 4 Mas eu acho Que a Ubisoft Não quer seguir mais Por esse Por esse Por esse caminho Tá perfeito? Bem Uma outra coisa Que me chamou Muita atenção Foi justamente O castelo Em chamas Um castelo Em chamas Lá no fundo Meus amigos E isso demonstra Então que teremos Batalhas A nível épicas Onde começaremos Talvez No campo de batalha E iremos Até castelos Porque um castelo Em chama Ele não seria Colocado ali A tipo A belo prazer Não Se está ali Tem alguma explicação E muito provável Que talvez seja Uma invasão Que talvez seja Algo relacionado A problemas Que a gente tenha Que defender Ou então invadir Como o nosso personagem Parece estar Mais ligado Aos bárbaros Aos povos bárbaros Acredito eu Que a gente Iria atacar Um castelo Daquele Como eu disse Com aquela arquitetura Com aquele Design Ele parece ser Um castelo Inglês Outra coisa Que a gente tem Que lembrar Também Que é muito Importante Sempre É justamente Assassin's Creed Sempre tem Guerras marítimas E sempre Temos barcos Pelo menos Nos últimos anos Tem sido Dessa maneira E novamente Temos dois barcos Colocados nessa imagem E são barcos Vikings Os Vikings Pra quem não sabe É claro São aqueles Que começaram As viagens náuticas As viagens Via mar Os conquistadores Os primeiros Conquistadores Foram os Vikings Então eu acho Muito importante Frisar exatamente Isso Que teremos Vikings E com certeza Então teremos Batalhas náuticas Teremos que armar Um navio Teremos que armar Soldados Teremos que armar Uma companhia E isso será Muito importante Também Para o desenvolver Da história Uma coisa Que a gente Falou pouco Aqui Eu só falei Do símbolo Mas achei Muito interessante Teremos um machadão A última vez Que a gente teve Uma mudança Tão clássica Assim foi lá No Assassin's Creed 3 Com o Connor Onde a gente tinha Uma machadinha Agora temos Algo totalmente Diferente Um machadão Olha o tamanho Desse machado Meus amigos Arrisco eu dizer Que não na matéria Da lâmina Porque a lâmina Dá para ver Que ela realmente É menor Mas o cabo É imenso Talvez a gente Poderia comparar Com o Leviathan Como eu disse Lâmina parece ser um pouco Menor que a do Leviathan Mas em si Parece ter medidas similares Quando a gente fala De cabe E tudo mais Será muito interessante Ver um assassino Com um machado Porque para mim Agora a gente vai Literalmente Estar na pele De um assassino E como o assassino Que ele é Ele tem toda a descrição Tem todo aquele lance De morte silenciosa Mas cara Ele é um viking Ele é um guerreiro nórdico Ele talvez seja William Wallace Talvez seja Ragnar Longbrook E caso ele seja Qualquer um desses A violência Será exacerbada E claro Apesar dele ter Com o princípio De assassino Mortes silenciosas Ele também é um guerreiro nórdico E esse machado Para mim Representa só uma coisa Muita Mas muita Sangnolência A gente vai ter Claro também Um personagem Com feições Pelo que a gente Pôde ver até agora Feições Bastante Nóticas E bastante características Da região Cabelo bem claro Barba Avantajada Cabelo Bem grande Pele Bem clara Talvez também Seja bem legal Para ambientar O período histórico A qual a gente Pertence Eu achei muito legal Também Caso a gente repare Até mesmo A personagem Que muitos ficaram Dizendo que era Lagueira A gente pode ver Diversos detalhes Nela Ela leva uma espada Ela leva uma machadinha Também Ela tem um escudo Que foi mudado Através De toda essa Dessa Dessa arte Nela Ela começou com Escudo de metal Com Com traços Mais escuros E passou Para um escudo De madeira Mais colorido A gente pode ver Que ela tem uma espada Como eu disse E tem todas As suas feições Toda a sua cara Pintada Ela tem quase Que uma máscara Desenhada em seu rosto Uma coisa Que eu achei Incrível E talvez Questionável É que parece Que não temos Cavalos Nessa imagem O que talvez Também Possa perguntar Se não teremos Os cavaleiros Se não teremos Toda a Cavalaria Inglesa Porque Cara Eu tenho quase certeza Isso aí é algo Inglês É uma batalha Ali do norte Da Inglaterra Do norte Da Grã-Bretanha Perdão Do norte Da Europa Quase certeza Ouso falar As bandeiras Tremulando Para mim Mostram realmente Que estamos enfrentando Um reino Que de certa forma Seria mais organizado E nós Seríamos Os Vikings Os bárbaros Mais organizados Porém com toda A força bruta Bruta Potência Que todos esses Guerreiros Dessa época Temos Gostaria de ver Mais ação Desse game E veremos Pois amanhã Teremos Um trailer Exatamente Uma world premiere Trailer Que vai acontecer Amanhã Dia 30 de abril Fiquem preparados Porque creio eu Que será Incrível Beleza Bom Esses são todos os detalhes Que eu consegui pegar Dessas 8 horas Eu fiquei assistindo Essa live Realmente incrível Mais uma vez Parabéns Parabéns BossLogic Eu já sigo esse cara No Instagram Recomendo muito Sigam lá o BossLogic O cara é genial Genial Comentem aí O que vocês acharam Isso é tudo que eu falei Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu é inscrito no canal Põe o seu like Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não traga vídeo pra ninguém Então Falou da ganga Aquele abraço E foi